Bom dia! Domingo, seja bem-vindo. Hoje é dia de ir para a escola bíblica, então eu já acordei, tô com a cara inchada, né? São 7h25, acabei de tomar meu café, ó. Só um pit stop e um cafezinho, e a Minnie tá aqui, eu me fazia companhia. Eu vou gravar, vou vlogar pra vocês o domingo, pra vocês verem mais ou menos como é meu domingo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, ó, não esquece do joinha e se inscreve se você é novo, nova, e deixa um comentário, um coraçãozinho, se você não gosta de inscrever nada, uma sugestão de vídeo e peço a você que vai lá no meu Instagram me seguir, vou deixar aqui, ó, a rua passando. Também vou deixar aqui o canal da Isadora, hora pra você ir lá se inscrever e bora pro vídeo! A Isadora ainda está dormindo, eu deixei a roupa já pronta ontem à noite, né? Já escolhi a roupa pra gente usar. Tô vendo que tá saindo um solzinho. Eu fico na escola bíblica, no salão da igreja e ela vai pra escolinha, tá? Espero que hoje tenha criança, porque quando não tem, a tia não dá aula, aí ela fica comigo e ela bagunça muito e eu não consigo prestar muito bem atenção, aí é ruim por isso. Então, ela tá dormindo, eu vou deixar ela dormir oito horas, eu acordo ela. Então, eu vou preparar a bolsinha pra levar. Então, ó, minha roupa tá aqui com a da Isadora, que eu já deixei prontinha. É, vou de rasteirinha mesmo, a noite é que eu vou de salto. O irmão falou que na próxima ele vai pedir a revista pra mim, tá? Tô pensando, depois que eu chegar da igreja, é levar ela pro shopping pra ver os dinossauros, aí eu gravo pra vocês, tá? Mas, o meu domingo é isso. A escola bíblica vai até dez e meia, aí eu volto, preparo a comida, só que já tem comida pronta que eu fiz ontem pra hoje, ontem e hoje, então, já está pronta. Aí, o que que eu fico? Eu fico descansando e quando é seis e meia eu vou pra igreja. Lá começa às dezoito, abre a igreja, mas é pra ficar orando, sabe? Os irmãos ficam de joelho, orando, orando até seis e meia. Com a Isadora não rola, gente. Se eu for seis horas pra lá, ela não vai deixar nem os irmãos orar, que tá bagunçando. Então, eu já vou seis e meia, que já é o horário que tá começando os corinhos, né? Canta os... os íngulos da harpa, tá bom? E aí, vou pra igreja, quando acaba nove horas, oito e cinquenta, venho pra casa e fico também descansando. Eu deixei o domingo livre, tá? A minha agenda, inclusive, tá livre aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, eita, olha aí. Ui, tá menor. Não tem nada. Eu tenho que ter um dia pra descansar. No sábado é um dia corrido pra mim, que eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer faxina na casa, eu tenho tudo. Tenho que preparar aula pra semana inteira. Inclusive, ontem eu não fiz isso, porque ontem eu tive que fazer compra do mês. Aí, no invés, agora vai ficar com a minha irmã. Entendeu? Depois eu tive que ir lá buscar, porque quando eu faço compra do mês, eu gravo, então demora muito. Eu gravo no mercado, depois eu venho em casa pra guardar, gravo. Então, assim, não consegui fazer minha rotina da escola. Então, eu tô pensando em fazer depois. Não sei se vai dar tempo, porque hoje eu vou ter que dormir na casa da minha irmã. Por conta da Isadora. Amanhã eu vou trabalhar, né? E eu estou dormindo lá, gente. Os únicos dias que eu tô dormindo em casa é sexta e sábado. Os outros dias eu tenho que dormir lá, porque eu saio seis horas pra trabalhar. E a creche só abre sete. E minhas sobrinhas deixam ela ou a minha irmã. E tá muito cansativa. Eu não estou conseguindo perueiro, né? Pra levar a Isadora. Porque é chato você ficar dormindo na casa dos outros. Você tem suas coisas pra fazer agora mesmo. Chegasse da igreja à noite, eu iria adiantar minhas coisas da escola. Agora o que eu vou fazer? Vou ter que ir pra casa da minha irmã dormir. Então, assim, é muito complicado pra mim. Aí eu tô pensando em não mandar a Isadora pra creche amanhã, porque ela já está gripada, gente. É assim, ela voltou pra creche e já ficou gripada. Então, eu não vou fazer igual da outra vez, sabe? Ela foi ficando gripada, gripada, gripada. Acabou. Que teve a bronquite ficou internada, né? Então, começou a gripe, eu já vou tirar um pouco da Isadora da creche. Aproveitar a minha irmã tá em casa amanhã. E não vou mandar. Enfim, falei demais, hein? Nossa, o vlog só conversou. É isso aí, Brasil, tá bom? Daqui a pouco eu volto arrumada e arrumo uma da Isadora. Gente, já são oito e oito. Deixa eu mostrar meu look antes de acordar a Isadora, ó. Coloquei esse vestidinho jeans e tênis. Eu ia colocar essa rasteirinha aqui, ó. Mas eu achei que ornou mais com o tênis. Ele é um tipo de oastar, né? Ele é da Coca-Cola e o amestrênito, ele é bem velhinho. É minha orquídea. É que eu pus água nela e eu pus o paninho embaixo pra não se escorrer. De madrugada, acho que eram umas quatro e pouco. Ela foi pra minha cama. Cama não, né, gente? Colchão. Falar nisso, deixa eu contar pra vocês. Fui comprar a cama e eu só tinha uns três mil reais. Achei que eu ia comprar a cama, né? Fui na King Star, fui na Castor, né? Essas marcas. E na Probel, em loja lá perto da escola. Gente, a mais barata era quatro mil e quinhentos e fiquei chocada. A cama bipartida, ela é mais cara, né? Porque ela é mais reforçada, são quatro pistões, né? Em vez de dois. E não tinha na loja, tinha pra entregar, né? Tinha no depósito. Aí, eu falei, bom, como eu não tenho dinheiro pra pagar a vista, não vou parcelar em não sei quantas vezes. E como não tinha a pronta entrega, eu falei, depois eu venho. Porque eu ia viajar pra praia, né? Não ia estar em casa pra receber, se eles fossem entregados, né? Em dois dias, eu não ia estar em casa. Então, eu falei, depois eu passo lá. Fiquei chocada, né? Tem cama mais barata na internet? Nas casas de Bahia tem. Mas é aquela cama, gente, que vai quebrar logo. Igual a que eu tinha. Que tá nova, né? Eu comprei faz poucos... Não tem o quê? Dois anos. Vai fazer três anos que eu comprei. Mas ela já foi logo... O baú já foi logo cedendo, quebrando. Eu deixei lá na casa da minha irmã. Pras minhas sobrinhas. Meu cunhado até que deu uma arrumada nela. Mas tinha afundado o baú. O peso que eu coloquei dentro. E dizem que cama, quem está... Né? A menina falou que tem há mais de dez anos. E ela continua igualzinha. Novíssima. Muito boa. A qualidade é maravilhosa. Então... Falei. Então, tá bom. Depois eu vou lá. Pra dar, meu Deus, quatro mil e quinhentos numa cama. Mas é isso, Brasil. Agora eu vou mostrar a Isadora. Olha, gente. Ela dormiu aqui, né? Tomou a mamadeira e já desceu. Bom dia, mamãe. Bom dia. Cadê minha princesa? Eita, Deus. Bom dia. Oh, meu Jesus. Você dormiu com a mamãe? Não pode. Tem que dormir na sua caminha. Vamos acordar? Vai pra igreja? Fala bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Tá cochichando? E se... Agarrou no chônico. Nem coloquei pijama. O sol tá entrando na cara da coitada. Peraí, mamãezinha. Ponto. Mamãe fechou. Eita. Agora ninguém vai te ver. Vamos? Agora eu vou arrumar ela, gente. Depois eu volto aqui, tá bom? Já tá pronta, ó. Eu ponho o vestido e ponho um shortinho. E a fralda. Porque como ela vai ficar na escolinha e ainda é novo, tudo novo pra ela, eu tenho medo dela não pedir pra professora colocar no banheiro e fazer na roupa, né? Então eu já ponho fralda. Dá uma rapidão pra gente ir, tá bom? Você vai... A tua pessoa não vai levar a tua pessoa do banheiro. Não? Não. Já vai. Eu vou fazer no meu troninho. Mas o seu troninho não vai pra igreja. Você vai fazer no banheiro da igreja, tá bom? Toma rapidão pra gente ir pra igreja. A mamãe vai arrumar a bolsa. Bom, gente, já arrumei esse kit maravilhoso do primeiro aninho dela, ó. Tinha essa lembrancinha pros adultos, né? Pras mães, ó. Essa foi só pra ela que eu fiz. Tamanho maiorzinho. E dos convidados eram essa aqui, ó. Dessa. E pro menino era verde. Tinha um bonitinho, né? Ó, uma mão na roda. Ajuda bastante. Aí pra igreja eu vou levar só essa, que eu vou pôr só um lanchinho. Nem sei se ela vai comer, mas eu vou levar pra garantir. E é isso. Só. A minha bíblia eu levo na mão mesmo. Pronto, gente. São 8h40. Ó. Meu, tá escuro aqui. Deve uma melhorada no rosto, né? Passei bem pouquinho a base. A visadora já tá pronta. Como tá calor, né? Estamos de vestido. Esse vestido dela eu acho que tem sido um pouco quente, mas... Pessoal, olha... Vira, é o outro lado, assim, mostra a Sofia. Pessoal, olha a Sofia. Tá na minha bolsa. Resolvi levar a bolsa, gente, porque aí eu já fico pronta pro shopping. Porque eu vou levar, né? A bíblia, o caderno, o celular, a chave. Então, é melhor a bolsa. Aí, quando acabar lá, 10h30, eu venho em casa. Tomo um cafezinho. Dou uma comidinha pra Isadora. E a gente vai pro shopping. Olha os dinossauros e volta. Tá? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. E não sei se ela vai ter ensaio hoje do grupo das crianças. Tá bom? Então, vamos pra igreja. Estava lá embaixo. Eu tive que subir, porque eu esqueci o celular. Ainda bem que falta 15h para as 9h. Então, eu vou mostrar pra vocês o caminho. Ah, sim, o caminho não. Pra vocês virem a distância. Que é rapidinho. Se ela já chama o elevador... Ó, vamos sair na porcaria. Vem, filha, vem. Bom dia. Vem. Fala bom dia, Isadora. Fala. Mãe, dá a mão pra igreja, mamãe. Vai pra igreja, vai. Dá a mão pra mamãe. Tá bom, mamãe. Mamãe, é aqui. Não, é por aqui, na calçada. Ó. Na calçada. Saindo aqui do condomínio. Ui. É só atravessar a rua. Você nem deu bom dia pro moço, uma hora educada. E ali já é igreja. Pronto, tá vendo? Atravessar a rua. Mãe, filha. Espera. Corre. Vamos. E já chegamos na igreja. Pronto, agora vou parar de gravar. Vai ficar quietinha, viu? O que é isso? Deus, 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 Pai. Ó Senhor, te louvamos, te agradecer, pô. Pai, em nome de Jesus, E por mais que eu possa pagar, eu sei como você consegue estar aqui no livro da tua presença e vai aprender um pouco mais que eu souber a tua palavra. Pai, hoje nós vamos, nós vamos estudar a lição de número 6, e o hino sugerido aqui na revista é o número de 1.227. Ponte, calma, negra, e churra, e o seu filho para o seu favor. Outros três juízes, que diz antes, que bom e ator, mas com certeza a relevância. Pronto gente, chegamos, são dez e trinta e oito a bagunça ali, né? Vou agora dar a comidinha para a Isadora, ela comeu o lanchinho, mas não comeu toda a bolacha, tomou só o leite fermentado, e eu tomo ruim de fome, gente. Quando a gente acorda cedo, né? Aí ela fez um desenho lá, diz ela que foi a ovelha que ela desenhou. Cadê filha, vem mostrar seu desenho. Aí não foi nenhuma criança hoje, só ela. Então, agora eu vou fazer, já tem brócolis para ela, vou fazer ovo. E também já tem feijão e arroz e frango, aí eu vou comer isso. Vai, ela quer cenoura e beterraba. Vai, ela quer cenoura e beterraba. E aí nós vamos para o shopping, eu mostro para ela o dinossauro rapidão, e volto para casa, porque cinco e meia tem ensaio nas crianças. É o primeiro ensaio dela. Aí eu vou ver se eu filmo, porque não pode estar filmando muito na igreja para não pegar as pessoas, né? Vocês viram que eu comecei a filmar um pouquinho, mas sentaram três irmãos atrás de mim, e se eu ficasse filmando, eles iam aparecer, né? E não pode, né, gente? Ficar colocando as pessoas no YouTube sem autorização, tá? Então, deixa eu mostrar o desenho que ela fez na escolinha. Ela fez esse desenho, fez esse. Diz ela que é uma ovelha. É uma ovelha? É, é um desenho que eu tinha, eu vou dar. Aí eu guardo, gente. Eu vou pôr a data de hoje, vou pôr na pastinha dela, tá? Aí ela tá aqui, ó, no carrinho dela. Fala o que você fez na escolinha. Você orou? Sim. Eu orei do arco de modo, eu orei da tia Rose de modo. É? E cantou musiquinha? Sim. E os amigos foram? Não. Não? Eles ficaram dormindo. Ah, eles ficaram dormindo. Ô, meu. Que... Que... Eles não levantaram. É, não levantaram. Que preguiça, né? Mas domingo, com fé em Deus, eles vão. Fé em Deus. Eles não acordaram. É, agora a mamãe vai preparar a comida pra gente comer e ir pro shopping, tá bom? Aí eu vou colocar outra roupa nela, gente. Porque tá um pouquinho vento lá fora. E... Então eu vou pôr calça e blusas de manga longa, né? Ou manga 3 quarto. Por conta do ar-condicionado no shopping, né? Que ela não pode ficar tomando vento, né? Depois a bronquite que ela teve, o cuidado tem que ser dobrado. Ó. Tá ventando. Tá nublado, ó. Já tá preparando chuva. Eu nem sei se eu vou de vestido. Pra passar frio, tá vendo? A plantinha dela, ó. Tá ficando linda. E a minha orquídea aqui. Olha a bagunça, gente. Mas é assim mesmo, ó. Ó a minha bagunça de professora. Mas não tem onde colocar, gente. Infelizmente. Gente, ó. O almoço dela é isso. A... Ovo mexido com farofa. Cenoura, brócolis e beterraba. Eu também vou comer. A minha salada vai ser também isso. Eu já deixei aqui separada. Vem, Dodô. Senta aqui. Aí eu vou pôr minha comida agora. Enquanto ela senta aqui. Não, filho. É aqui na mesa. Vem. Não, mamãe. Vai, Dodô. Aí não. Aí não é lugar de sentar. A guerra agora quer comer ali, ó. Eu não vou dar na sua boca. Eu preciso comer também. Esses potinhos que eu comprei ontem. Eu paguei R$2,99 no açaí. Deixa eu abrir aqui. Ó, como ele é bonitinho. A tampa é presa, ó. Aí dá pra fazer as marmitinhas da semana. Eu pus o meu arroz que eu fiz ontem. Aí dá pra hoje. Acho que se eu jantar hoje eu como. Se não, sobra pro almoço de amanhã. Eu como pouquíssimo. Aí tô esquentando o feijão primeiro. Aí aqui tem frango, mas tem... Ó, frango frito. Ó, é feijão de corda. Tá tão gostoso, gente. Tão cheiroso. Já lavei a louça do almoço. Só ficou a panela que eu fiz o ovo. Porque ela grudou. Então eu deixei água de molho, tá? Já tá... Vou levar, né? Porque se ela pedir mamadeira no shopping... É bom que eu coloque aquele negocinho, ó. Que não derrama. Um protetorzinho que vem. Agora eu vou trocar de roupa nela. Tá, pra gente ir... Ainda bem que ela fez cocô depois que eu almocei, né, gente? Ninguém merece. Parece uma minhoca. Tá um fedor aqui. Parece uma minhoca. Dá licença, Eca. Pronto. Aqui vão ser as coisas que eu vou deixar na bolsa dela. Acabei de lavar o nariz dela, ó. Lavei antes de ir pra igreja. Agora eu lavei agora. Pra ver se essa gripe sai logo. E guarda-chuva que não pode faltar. Então eu vou pôr tudo nessa bolsa aqui. E já vamos embora. Ela já tá aqui pronta, ó. E bora lá. E, gente, tá um pouco grande, mas... Olha essa minha luzinha. Pronto. E eu mantive meu look, né? Só troquei o dela. Porque no shopping tem ar-condicionado, né? Ela tá gripadinha. Canta, vamos? Ai, fica estranho, né, gente? Ó. Não sei se eu vou levar essa não. Acho que eu vou pegar a bolsinha que tá com os cartões, tudo, o dinheiro. Vou pôr aqui dentro. E vou só com essa. É bem melhor. Pego a máscara e põe tudo aqui dentro. Ela não tá com um monte de bolsa, é isso? Pelo amor. Agora sim, tá menos poluído, né? Tuta coisa. Igual a máscara. Vamos? Guarda a seringa, que é pra você lavar o nariz mais tarde. Deixa aqui. Mamãe, mamãe. Bora. Vamos. Vamos. Vem. Não, não vai levar a maleta, não. Então foi pra igreja, né? Bora. Cadê a chave, Brasil? Aqui é a chave. Vai lá chamar o elevador. Espera, mamãe. Bora. Agora, agora a mamãe não correu. Agora a mamãe não correu pra ver o dinossauro. É, tá indo no shopping, indo no ônibus. Tá vendo o dinossauro. No shopping. Cadê a Zadora? Deixa eu filmar ela pra vocês. Filha, olha ele ali, ó. Vem cá. Olha ela vendo ele ali de longe, gente. Vem cá. Ela tá com medo. Ó, peraí. Mamãe pega você no colo. Ó, você falou que não ia ter medo. Vem, olha pra mamãe. Tá com medo aqui, gente. Mas ele é muito grande. Olha isso. Olha a filha. Filha é grandão. Olha isso. Olha que lindo. Você tá com medo. Vamos lá. Vamos tirar uma foto? Olha aqui pra mamãe. Dá uma sorrida. Vamos procurar os outros. Né, filha? Vamos ver onde tem mais? É a Ladybug? É. Anda. É a Ladybug. Vamos procurar os outros dinossauros? Vamos? Aqui na Praça de Eventos, ó. Onde tem todos os dinossauros. Olha que lindo. Eu morri de medo. Não imaginei que você ia ter tanto medo assim. Olha que lindo. É muito lindo. Olha o outro. Espera aí. Vem aqui, ó. É grande. Tem muitos. Deixa eu virar a câmera. Olha, gente, como tá cheio de dinossauros. Ela quase me deixa sem roupa. Me puxando, gritando. Quase arrancar meu cabelo. Tá aqui, ó. Falando, vamos embora, vamos embora. Ela quer ir embora. E é isso. Não consegui tirar foto porque ela tá muito nervosa. Mas aquele ali é o maior de todos, ó. Olha só, tá subindo. Olha que legal. Ela tirou a foto pra mim. Olha que espinha. Depois eu vou deixar aqui passando pra vocês. E ela só pede pra ir embora. Olha só grita. Mas tá muito legal, gente. É no... Pra você que é aqui de São Paulo, é no Shopping Intervaco, tá? Quando eu vi no Instagram, eu falei, vou levar a Isadora porque ela é fã de deslocado. Mas eu sabia que ela ia chorar tanto. Quer tirar mais uma foto? Aqui, 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 aqui. Bom, ela tá pedindo pra ir embora. Então agora vamos... Vamos embora, né? Hã? Quer o quê? Peraí, deixa eu ver o que ela tá pedindo. Aqui, você quer o quê? Ah, você nem toma. Ninguém pode ficar com gripe. Mas eu vou comprar uma casquinha. Comprei. Eu vou dar só um pouquinho pra ela. Senta aqui, Isadora. Vem. Não quer? Não quer? Tá vendo? Você não gosta. Você só fala o que quer e não gosta. Prova, mamãe. Isadora. Aqui, ó. Pessoal, eu gosto do bicho. Olha aqui pra mamãe que é na foto. Isadora, pode falar um minuto. Vem aqui no Shopping pra ver se tem alguma coisa em promoção. Que isso? Acabou beijando a maniquim, né? Vem aqui. Olha que blusinha linda. 50 reais. Quero ver vestido pra ir pra igreja. Vem aqui, filha. Aqui, vem. Vem aqui. Ai, que lindo. Olha, filha, esse. Tem bolsinho. Olha, 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 olha. Deixa eu ver o valor. Olha, é de bolsinho. 70 reais. Meu pai. Isadora, vem. Olha essa, que fofinha. É um macacão. Mas eu quero vestido. Muito legal. Olha, mas eu gostei daquele ali, mas 70 reais. Deixa eu ver. Olha esse, que lindo. 60, assim, ó, 50. Eu não posso descuidar, gente, que ela some. Ai, meu Deus. Menina! Na vela pra escada rolando. Não, essa é de subir. Deus me livre. Posso gravar, não, gente. Senão a minha filha some. Vim pra comprar roupa, mas eu achei esses vestidos aqui. Eu vou provar, porque ela tá precisando muito de roupa. Só são 10 peças. Eu tinha escolhido 12. Ficaram umas ali. Depois eu pego. Gente, olha que lindo. E é de 4 anos, ó. Eu sou uma princesa pessoal. Calma, menina. Você vai quebrar o espelho, pelo amor de Deus. Eu sou uma princesa pessoal. 4 anos, ó. A blusa e o vestido. Tá vendo? E ficou ótimo. Ai, que princesa, gente. Uma bela adormecida. Bela adormecida? Olha, gente. Tudo isso, todos os que eu peguei, dá 441,90. Meu pai do céu. Tá gravando, vai. Ô, filho. Você quer levar esse aqui da Minnie? Hum, eu quero tudo. Você quer todos? Quero todos. Mas quem vai pagar? É a moça. A moça vai pagar? Tá tudo muito caro. Eu não sei, gente. Se eu levo, me parcelo, cartão. Quanto, gente. Sai da Pernambucana. Cadê você? Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Nem olha. Comprei as roupinhas. Nunca coloquei no colo, peraí. Agora nós vamos esperar o ônibus, né, filha, e ir pra casa. É bom que o ônibus tem um ônibus que sai daqui, que passa direto pra minha rua. É, o dinossauro granão, que você não quis tirar foto. Vamos tirar? Vamos? Não quero. É bem na entrada, ó. Olha ele que grande. Vamos tirar uma foto aqui, nós duas. É que tem muita gente. É no dinossauro, gente. É que aqui é cheio de gente. Não dá pra tirar foto. Tô vendo. Tá legal? Agora você perdeu o medo? Esperando o ônibus. Tá cantando. Bora pra casa? Bora! Estamos chegando. Ai, gente, que cansar. Se ela tá dormindo, ela fica muito pesada. Bom, gente, a Isadora tá mamando. Eu vou tomar um café, né? São cinco, dez pras três. Se eu tomar um café, eu vou ver se... Eu tomo um banho. Vou deixar ela dormir um pouquinho. Pra gente ir pro ensaio. Ela vai ir dormindo no caminho, né? No ônibus, mas... É... Vou deixar ela dormir. Ih, já vem ela aqui. Vem aqui. Você não ia dormir, hein? Não, vai deitar na sua cama. A mamãe vai tomar um café. Vai ficar aqui, gente, assistindo a Maria Clara JP, enquanto eu tomo o meu banho. Depois eu dou um banhozinho nela. Né, filha? Falou que queria mamadeiro, ó. Tomou nem tudo. Tomado, gente. Agora eu vou dar banho na Isadora. Já limpeu. Já liguei o chuveiro. Tá? As calcinhas. Agora ela vai tomar banho, né, filha? Não vou lavar o cabelo, porque eu já lavei ontem. Tá gostosinha a água? Que delícia! Tá uma chuva, gente. 5,22. Sou mega atrasada. Eu nem coloquei a roupa do culto. Eu coloquei esse vestido. O meu é a Isadora, porque eu não sei se depois do ensaio eles ficam direto no culto ou vêm pra casa, enfim. Se tiver que esperar o culto, eu venho em casa rapidinho, pegar a Bíblia. Mas eu vou só levar ela. A gente deixa ela lá. Ai, eu fico com o coração apertado, mas... Nem vamos confiar em Deus. É assim que funciona. Elas ficam no ensaio até... Das 5h30 até as 6h. Aí tem um café. Eles lancham. E o culto começa às 6h30. Aí eu vim em casa, terminar de me arrumar. Não vou pôr saldo, porque como tá chovendo... Ai, não sei se eu põe saldo. Porque na hora de vir embora, né, é aquela correria. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou arrumar a bolsa de ir pra casa da minha irmã, porque quando eu chegar da igreja, eu só pego as coisas, chamo o Uber e vou. Tá? A casa hoje fica, por Deus, a bagunça aqui eu não vou poder arrumar. Então, já vou. Eu tenho que levar a roupa de ir trabalhar amanhã. Ai, meu dedo ficou preso aqui. Não fui fechar a janela. E a leite pra Isadora, enfim, pra deixar lá, né, até eu chegar no trabalho. Que aí eu passo no trabalho, eu vou direto pra buscar ela na casa da minha irmã e venho pra casa. Aí faço as coisas em casa e volto pra dormir na casa da minha irmã. É só a outra, gente. Ai, olha. Pronto, ó. Coloquei essa blusa com a saia preta. Ui, dá pra ver não, né? E essa sandalinha laranja. Aí eu vou... Olha a bagunça. As sacolas... A professora que tá ali ainda, ó. E ali as sacolas que eu vou levar pra casa da minha irmã. Ai, gente. Essa é a vida de quem não tem imóvel. Vai coar, olha a coisa. Aí eu vou tomar um café rapidão, que já é 6h05. Porque eu tô com fome e o culto acaba tarde. O ensaio já acabou. Mas a Isadora tá tomando café, que ela amou. A menina que ensaia com eles mandou foto. Tá orando, vamos lá. Vai, olha lá. Amém. 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 Gente, não consegui mais gravar Deixa eu ver que horas são 8h34 Porque o celular tá descarregou Então, a Isadora tá terminando de mamar Mamadeira que ela não terminou na igreja Ela dormiu, graças a Deus Porque vocês viram, ela não para, o culto Me descabelou tudo, eu queria arrancar minha roupa Aí agora eu vou Finalizar aqui, chamar o Uber E pior que tá chovendo, né Então, tomara que não demore o Uber Aí eu vou mandar mensagem pra minha irmã Pra avisar que daqui a pouco eu tô indo Aí lá eu finalizo O flanco, tá bom? Porque eu preciso pôr o celular pra carregar Só tá 8% Eu nem sei se eu vou conseguir Chamar o Uber Então, até lá Tá jantando? Tá Vou finalizar por aqui Obrigada por ter assistido Deixe o like E comentar E se inscreve Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau